Música Tem dias que eu acordo pensando em você Em fração, segundo, terceiro, um dos dias a paz E ali cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio o dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosagem, eu levo lá Tem um perfume doce toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo que erui Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz onde vejo o seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a luz E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco mil estrelas pra te dar o seu Tem outra comida doce toda manhã Você tem tudo, você tem muito Mas o dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo peruim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz sobre um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir nosso lar Eu troco mil estrelas pra te dar na lua E tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Eu troco minha paz sobre um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir nosso lar Eu troco mil estrelas pra te dar na lua E tudo que você quiser E se você quiser, te dou meu sobrenome Eu troco meu destino pra te dar na lua E se você quiser, te dou meu Boa demais Boa demais Eu troco meu destino pra te dar na lua Eu troco meu destino pra te dar na lua Eu troco meu destino pra te dar na lua